Shalom, eu sou Samuel Zakai e quero convidar você a participar com a gente das nossas transmissões. Estamos transmitindo todas as semanas, todos os serviços públicos do Shabat, como o recebimento do sábado que acontece todas as sextas-feiras a partir das 20 horas. O Kabbalat Shabat com a reza pública, com o Kiddush na presença do Minyan, onde todas as rezas são feitas de forma plena, com harmonia. Pela manhã de sábado temos os Shaharites, o serviço de Shabat, também com as rezas públicas, com o serviço da leitura da Torá e a explanação da paraxá da semana. À noite, no fim dar do sábado, da separação da semana, temos o Arvite com as rezas do final de sábado e também a separação do santo e do profano, o Ravidalah. Seguida da prédica para iniciar a semana de forma diferenciada. Todos vocês que estão longe e têm acompanhado as nossas transmissões, eu quero salientar que existe uma Halahá que está no Kiddushu Hanarur, que diz que uma pessoa que está distante de um quórum do Minyan mínimo para fazer as rezas, ela pode sintonizar no mesmo momento, ou seja, no mesmo horário em que a sinagoga está rezando. Isso, as nossas transmissões, permite você participar com a gente em tempo real das rezas, junto com os nossos Razan, com os nossos cantores, semanalmente. Então participe com a gente, divulgue as nossas programações, avise o seu amigo, divulgue nas redes sociais e interaja com a gente também, de forma simultânea, junto com as nossas programações. E seja um sócio dessa programação, financie as nossas transmissões, financie o nosso projeto, depositando a sua contribuição, a sua doação, de qualquer valor, na conta que está aí no rodapé da sua telinha. Contamos com você e para vocês que moram em nossa região, em Ponta Grossa, Carambeí, Castro, Tibagi, Telemucuborba, e as demais cidades, estão convidados a participarem com a gente. Entre em contato com o telefone que está aí, agende uma visita, e com certeza será uma honra e um prazer recebê-los nos nossos serviços, nas nossas programações de Shabat. Também acontece todas as festividades de Aminto Vim, as festas sagradas do calendário judaico, temos transmitido para que você possa ter essa participação com a gente. Desde já eu quero agradecer e convidar para que esteja conosco no próximo Kabbalah de Shabat, às 20 horas. Meu grande abraço, shalom.